Alô pessoal, bem-vindos a mais um blog aqui. Eu estou num sítio diferente e eu, se for também já vos mostrei isto, mas só que eu desisti dos blogs anteriores e queria fazer algo novo. Falei uma voz, what the hell. Então, primeiro de tudo, mudei de quarto. Segundo, já estamos na segunda semana de Março, por isso pelo menos 3 blogs eu não publiquei aqui. Quarto, eu vou fazer agora um treino daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar com vocês sobre aquilo que eu estou a ler neste preciso momento e eu estou a ler The Star Placee. E eu estou a 70% desse livro e sem compreender ainda o que é que se trata este filho da mãe do livro. Eu estou a gostar, só que ao mesmo tempo eu queria um pouco mais de personalidade nas personagens, um pouco de lore, um pouco mais de explicação, não existe explicação neste livro nenhum sobre como é que funciona este mundo, como é que vamos de X para A para B para Y, não existe nenhuma explicação e isso enerva-me bastante. Tipo, eu estou a gostar porque é uma história que até não faz uma pessoa ficar na dúvida. eu não sei, mas ao mesmo tempo eu estou do género, what the fuck, eu não percebo nada deste livro, eu não percebo nada deste livro, eu não percebo nada deste mundo, eu não percebo nada de nada aqui. E eu estou a gostar e estou tipo, ah, queria gostar mais, eu queria ter mais vontade de ler este livro. Eu infelizmente não estou a ter vontade nenhuma de ler este livro. O segundo livro que eu estou a ler é 50 sombras mais escuras, 50 shades darker. Eu gostei do primeiro livro, porque eu terminei há pouco tempo o primeiro livro e gostei bastante do livro e gostei da maneira como é que foi feito, escrito, acho que é horrível a maneira como é que o Christian é super protetor da Ana. O segundo livro está a ser super possessivo, eu não estou a gostar disso. E primeiro de tudo um homem não fala da forma como é que ele fala neste livro. Nenhum homem diz coisas que ele diz, mas é que nenhum. Vê-se mesmo que é uma mulher a escrever este livro? A história em si eu estou a gostar, opa, faz-me, é que, tipo, eu não quero estar com coisas em relação a este livro, eu não vou fazer nenhuma alteração de pontuação nestes livros da que eu tinha antigamente, ou seja, 5 estrelas, eu dou 5 estrelas da mesma, porque para mim estes livros já significaram bastante, foram os meus livros favoritos há uns dezembros para cá. Só me está a fazer lembrar de uma pessoa que eu conheço e faz-me uma impressão, faz-me uma impressão porque apercebo-me que estava... epá, não vou começar por aqui, é uma relação estranha a da Ana e de Christian e sim, definitivamente faz-me lembrar, já. Mas continuando, que mais? Que mais é que eu estou a ler? Que mais é que eu estou a ler? Que eu já nem me lembro. Estou a ler Skyward, que está a aluguros por aqui, está ali, Skyward de Brandon Sanderson e estou a adorar, estou a adorar este livro tanto, tanto, mas tanto, 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 tanto. Uma coisa que eu consigo ficar admirada é que apesar de ser a minha segunda vez a ler, eu já li, reli Stranger Dreamer e estou a ler, releer Muse of Nightmares, mas são livros que eu sei exatamente o que é que vai acontecer. No entanto, em Skyward, eu sei exatamente o que é que vai acontecer, mas eu fico tipo, oh, mas isso vai acontecer, oh my god, tipo, estou... tipo, oh, mas I don't know, em relação ao resto, não estou a ler mais nada, não, não estou a ler mais nada, quero terminar Skyward para começar Star Site, quero terminar Muse of Nightmares para começar A Whole New World e quero terminar The Star Wars Sea para começar Blah, 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 The Half, Half Blood de, como é que ela chama? Jennifer Alferfund, ou o que é que é, que é Covenant, porque o Mil Reino da Noite quer que eu leia esse livro, so, I'm going to try, yeah, so I'm going to show you my room, so, my bad, my bad, a minha parteleira com as coisas que tenho acerca de Harry Potter e outros fandoms, a parteleira de trás, com as minhas coisinhas aqui muito interessantes, que são as minhas belas e os meus livros favoritos, ah não, isso, olha, a minha perrilha de livros que eu vou vender, depois disso, já, vou ter que tirar fotografias a isto, antes que me esqueça, a minha, meu guarda-roupas, que está assim, you know, what the hell? E este é a minha cabeceira, a minha mesinha de cabeceira, barra, parteleira de livros, a primeira coisa é, you know, coisas, a segunda é os meus livros favoritos de Harry Potter e depois temos aqui a minha TBR pile, toda a minha TBR pile, aqui bem organizadinha, como vocês podem ver, e alguns aqui também, ou seja, estes livros, tipo, é tudo praticamente o que eu tenho para ler, quase tudo, porque ainda há livros aqui que eu ainda tenho que ler, tipo, vocês podem ver, por isso, yeah, ainda há muita coisinha para eu ler aqui, e, ah, ser vici mal, yeah, isso, é isto, wow, oh não, ah, sou sexy, por isso é isto, e agora vou treinar, vou ver uma série enquanto estou a treinar e depois vou, ah, ler, talvez, I don't know, talvez ler, vou ter que apagar todos os vlogs que eu fiz anteriormente, porque eu não estou satisfeita com eles, apenas não estou, não me levem a mal, apenas porque eu não tive umas semanas muito alegres, então eu estou meio down nestes vlogs, tipo, não mostrei nada de especial, tipo, fui bons, boas semanas, só que meio, you know, não fez nada, então, então, o que eu vou fazer, então é, vou treinar, depois vou fazer, vou ler, se calhar depois de jantar e vou ler mais um bocadinho e estou a ver sobrenatural, por acaso estou a tentar ver sobrenatural recentemente, a ver se consigo ver a série inteira, é muitos episódios, oh my god, é tantos episódios, se calhar vou ver sobrenatural enquanto estou a treinar, I don't know, so, yeah, it's that all. Alô, é noite, acabei de ler um capítulo de cada livro que eu estou a ler neste preciso momento, Start the Sea está a começar a entrar no final, penso eu, isto é, estou a gostar da maneira como é que está a começar a se ligar algumas coisas, mas mesmo assim, o facto de não ser explicado para mim é uma coisa que não dá. E agora? E agora? Porque já são 11 de noite, vou só ler um capítulo de 50 Sombras, porque esse é o único que me falta ler um capítulo, porque eu já li Stranger Dreamer e Skyward, então me falta esse e vou concluir e ver o que é que vai acontecer e provavelmente ainda devo ler logo a seguir de Skyward, Start the Sea, se calhar leio mais um capítulo, se calhar ainda consigo ler mais um capítulo de cada antes de adormecer, por isso, yeah. Vemos-nos amanhã, hoje é segunda, por isso amanhã é terça, paramos. Ok guys, hoje é terça-feira, estou quase a terminar Skyward e Muse of Nightmares e Start the Sea estou a 3 horas, não estou a erro de terminar o que para mim é brutal. O que é que eu posso dizer, ah, faltam 4 horas, oh my god, 5 horas, oh my god, o que é que eu posso dizer de Start the Sea? Eu estou quase a desistir deste livro, sinceramente, não é que eu não esteja a gostar, é mesmo a história em si, não faz sentido para mim, não faz. O que me deixa triste, porque a Marisa é que me deu este livro e eu adoro a Marisa e ela é fantástica para mim e tipo, é um dos favoritos dela. So, that sucks, that I'm not enjoying, it's been a month, a month, a month reading a book, that is fucking crazy, that never happens to me, never, what is happening here? I don't know, I'm kind of worried, so yeah. Ah, Cinquenta Sombras de Grey, estou a ler o segundo, Cinquenta Sombras mais escuras ou whatever. Então, eu estou a gostar bastante do livro, estou a gostar bastante, tipo, não é aquela coisa, tipo, é um livro para contemporâneo, kinda, para ler meio adulto. Não tenho nada a dizer acerca desse livro, estou a ler porque quero ler mais livros contemporâneos, já há sete livros contemporâneos que eu quero reler de anteriormente, como por exemplo, Nicholas Sparks e Nora Roberts e por aí adentro. Por isso eu quero ler alguns, até mesmo, ah, Lara Jean, oh, tenho saudades de Lara Jean, vi os filmes e tipo, estou com saudades de Lara Jean, I don't know why. So, yeah, whatever, ah, so, Skyward, oh my god, estou quase a terminar Skyward, estou quase a terminar Skyward, mas amanhã vou receber uma coisa, entre amanhã ou depois amanhã, I don't know, still. And I'm so excited about it, oh my god, I can't believe this, oh my god, I can't believe this, oh my god, I can't believe this, oh my god, I can't believe this. Oh my god, I'm so freaking excited, and I'm like crying a river tomorrow because of this, oh my god, I can't believe it. So, eu comprei a Crescent City, de Sargemas, em capa dura, o que significa que vai chegar amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã. And I'm so excited, oh my god, I can't believe it, I can't believe it. E na próxima semana ainda preciso voltar de férias, o que significa que eu vou ler esse livro nas minhas férias, porque eu tenho que ler esse livro, e tenho que fazer um blog acerca disso, e como é que eu vou reagir acerca desta história, because I'm so excited, and I'm so ready for this. So fucking ready. Yeah. Ah, is it my dinner? Estou com a mudança de terminar também. So excited. Por isso o mais provável agora é eu terminar a Skyward, e Minhas Nightmares, e Startless Sea, começar A Whole New World, e começar A King House of Earth and Blood, porque vou tentar reduzir as minhas TVRs, ou seja, as minhas currently readings, para 3 livros, de cada vez, não 5 ou 4 livros de cada vez, porque, oh my god, I can't. I need to settle down, a little bit. So tired, by the way. Estou mesmo cansada hoje, foi um dia completamente exaustivo. Amanhã vou ter treino, e amanhã vai ser tipo, eu tenho andado a fazer treinos, tipo, físicos e o caraças, em que tem sido, tipo, pequenos treinos, para me começar a habituar, e amanhã começo a ter treinos maiores, e mais intensos, por isso amanhã vai ser daquilo, intensidade toda, e eu estou tão exaustiva, eu preciso, eu estou realmente amando, eu adoro fazer estes tipos de exercícios, tipo, treinar e começar a reduzir, começar a ter um pouco mais de resistência física, porque é necessário, estou num trabalho em que passo, tipo, mais de 8 horas, sentada. E não pode ser, tipo, estar sempre sentada, sempre sentada, para mim já está a começar a ser, tipo, irritante, por isso eu tenho que cuidar desse aspecto na minha vida, porque... Porque é uma vida sedentária, e... bem, não é bom, não é nada bom. So! I feel amazing! Eu acabei de fazer o meu treino, e tomar banho, e sinto-me great, I feel amazing, depois deste treino, tipo, foi mais... Tipo, eu tenho andado a fazer treinos, tipo, pequenos, para me habituar, e agora foi, tipo, o primeiro que foi intenso, e sinto-me muito bem, porque os meus músculos todos estão, tipo... Tipo, dude, não, dude, não, dude, não, but I feel amazing about that, yeah, so bad, ah, what, I don't know. Primeiro de tudo, terminei 50 sombras mais escuras, nice, vou começar 50 mais, 50 sombras livres, amanhã. Estou quase a terminar Skyward, e vou começar Star Sight, e depois vou tentar terminar Muse of Nightmares, para começar um livro que me chegou hoje. I know, right? Oh my god, it's gonna fall! First and foremost, this! Esta capa é tão incrível, deixa-me mostrar, é tipo, fica-me bem estranho não estar assim, mas tipo, olhem-me só para esta capa incrível, e depois abrem-se e tem a... Oh my god, it's amazing, it's amazing, it's amazing, amazing, olhem-me só estes detalhes, tipo, não é normal, isto não é normal, eu estou tão contente. E vou começar, porque na próxima semana, quando entraram de Feiração, yay, it's so amazing, oh my god, I'm so excited. Ah, Jesus Christ. Estou quase a terminar Skyward, acho que me faltam 10 minutos, já estou, para terminar Skyward. Depois, vou tentar terminar Muse of Nightmares, que é o único livro que eu tenho, tipo, quase a terminar, para começar A Whole New World. E depois vou para, ah, de Star Lacy, para começar o novo livro da Sarah J Maas. I'm so excited, oh my god, I'm so fucking excited, I can't believe it, I'm so fucking excited. Também quero, neste fim de semana, vou-me dedicar também a ler a Harry Potter e a Câmara dos Segredos, porque, tipo, estou a ler as edições ilustradas, e não me falo a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e o Harry Potter e a Cálice de Fogo. Era isto que eu queria dizer, por isso, oh, I feel amazing, I feel great, I feel awesome, so yay, quase a terminar um livro, para começar outro, por isso, hmm. Uma coisa que eu tenho a dizer é que, tipo, estou um bocado com receio de não gostar do novo livro da Sarah J Maas. Em certos aspectos, eu tenho outros aspectos, eu sei que eu gostar na mesma, tipo, não tenho muitas expectativas, porque eu estou meio à espera que seja um flop, porque nós temos livros incríveis como estes livros aqui, que estão deste lado, que é A Throne of Glass e A Quarta, Throne of Roses, que são livros fantásticos, amazing, que é um gravel. Mas depois temos livros que, lá está, quando chega um pique, nós pensamos que vai estar a continuar aqui neste pique, e de repente, pum, é um flop. Por isso, eu não estou com muitas esperanças, mas estou super ansiosa para começar este livro, porque estou a precisar de um livro assim, I'm so excited, I can't believe it, oh my god, I'm so... Então, para aqueles que não sabem, eu adoro a Webtoon, eu li Lore Olympus e é amazing, de facto é amazing, e neste preciso momento eu estou a começar com uma série nova de comics, que é esta, que é True Beauty, e estou a gostar bastante da história até, é um bocadinho... Hum, Mad is amazing, I like it, I can't enjoy it. Uma das séries que eu mais gosto da Webtoon é esta, peraí aí, eu queria-me mostrar quais é. É a minha favorita, é esta, A Good Day to be a Dog, it's fucking amazing. E estou a ler também Let's Play, Let's Play para mim é tipo, é qualquer coisa, estou na duvida com quem é que ela vai ficar, mas eu espero que seja com a pessoa que eu penso que vai ficar, por isso, não com a pessoa atual que está a acontecer. Outro livro que eu, outro livro não, outro comic que eu adoro de coração e está quase a terminar mesmo, é Gourmet Hound, so amazing, mas eu acho que vai terminar só a série, acho que vai terminar a série e vai começar outra, eu não tenho a certeza, não sei se vai terminar, terminar, I don't know. Depois tem a Luff, a Castle Swimmer, Age Matters, Illumine, I Love You, uh, eu tenho tantas, e ainda há muitas que eu tenho que atualizar-me, porque, pfff, passei algum tempo sem pegar nele, e o Devil, Devil No. 4, It's Amazing 2, True Beauty é aquela base, eu estou a gostar, The Wrath and the Dawn é aquele livro que, que existe da Renée Adier, acho eu, acho que é da Renée Adier, I don't know, mas amazing, gosto bastante da história, Renée Adier, nice, Gosto bastante da história, só que, no entanto, tem mixed feelings, elas são ao livro em si, por isso, I don't know. Oh, está aqui o meu cão, hello, Polix, hello, queres vir para aqui? Alô, hoje é sexta-feira, finalmente, estamos a passar por uma crise em Portugal, por isso, fiquem em casa, obviamente, e protejam-se, eu neste precisamente, comecei um livro, porque eu terminei, by the way, News of Nightmares, que eu adorei, também terminei Skyward, que também adorei, e terminei Startless Sea, ao qual eu não tenho nada a dizer acerca desse livro, nada, tipo, eu gostava de ter alguma coisa para dizer acerca desse livro, mas eu tenho nada a dizer acerca desse livro, porque não dá, não dá para comentar acerca desse livro de todo, é, tipo, eu gostei, aqui, mas, I don't know, so, comecei hoje um livro, dois, na verdade, comecei dois, já ia morrer com este livro, Crescent City, House of Heart and Blood, já li dois capítulos deste livro e estou surpreendida com o set-up, o set-up de Sérgio Masson, dos primeiros capítulos, é falar sobre a cidade em si, que é Crescent City, ou a, outro nome que ela põe aqui, que eu não me apeteço estar a procurar, porque, oh my God, porque tem muitos nomes logo no início e é, tipo, um bocado confuso, mas ao mesmo tempo eu tenho um boi da fish, então, é apresentado este set-up, e o set-up eu não vou dizer o que é que é, tipo, mas eu fiquei surpreendida, porque é uma espécie de mistura entre duas coisas, e eu não vou estar a dizer o que é, exatamente, mas eu fiquei, tipo, e as criaturas que existem nesta história, para mim, é, tipo, Oh, shit, are you kidding me? Porque é do género, eu cresci a ler histórias como fadas de todo o mundo e criaturas que existiam, tipo, sobrenatural e essas coisas todas, ao ponto de haver criaturas que nem em livros eu consigo ver isso, nem em livros. Então, eu estava a ler este livro e tem aqui coisas que eu fiquei, tipo, oh, shit, e não só lido este capítulo, e eu estou, tipo, e depois tenho soberanos, tipo, isto fala soberanos, e eu estou, tipo, ummm, 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 ummm. Estou a gostar bastante, vou agora também porque eu comecei outro livro que foi A Whole New World de Liz Brushwell e já li também dois, três capítulos desta história e estou a gostar do setup. Não está diferente de Aladdin ainda porque ainda estamos na apresentação e não sei o quê. A diferença aqui é que pelos vistos Aladdin nunca vai encontrar a lâmpada por isso vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Estou no terceiro capítulo se não tenho erro. Não sei, vamos lá. Por isso vou continuar a ler. Também tenho aqui o Harry Potter e a Câmara dos Segredos por isso. E estou a ler 50 sombras de Grey, 50 sombras mais livres. Acho que é esse livro que eu estou a ler. Sim, é esse. Por isso vou continuar. Bye! Bom dia, hoje é sábado. Já foi às compras porque tinha que fazer compras por causa do que é que se está a passar, não é? E cheguei a casa e arrumei um quarto. O meu quarto está desta forma. Pus assim, desta forma, a parte dos meus prints da Feira Lute. Como podem ver. Depois tenho esta parte assim para pôr o telemóvel e não só o computador e o e-reader e também a minha Câmara porque eu nunca tinha espaço aqui. E agora os livros do Harry Potter estão a colar daquele lado. Pronto, está desta forma. E eu aos poucos vou me dando algumas coisinhas porque eu nunca tenho acertado como eu quero fazer as coisas. Agora estava a ler o Harry Potter e também estava a... Estou a ler os outros dois livros. Estou a ler então o Harry Potter agora neste preciso momento e depois vou para a All New World e depois a Sarah Jamás que está a colar. Por isso, é aí. Olá, hoje é sábado ainda e estou neste presente. Estou a ler muito mais de All New World e já estou na parte em que é diferente da história e estou a adorar. Adoro o setup, adoro a maneira como é que está a ser realizada esta história. Tem mais personagens, coisa que eu não estava nada à espera. E outra coisa interessante é que estou a ler Sarah Jamás. Estou a gostar da maneira como é que está apresentado a história. Temos uma personagem muito mais velha do que habitual em Sarah Jamás, ou seja, temos o Bryce, que eu pensava que era um homem, mas afinal é uma mulher e ainda me faz confusão ver o nome como se fosse uma mulher e não um homem. No entanto, estou a gostar bastante da história, estou a gostar da maneira como é que é apresentado o mundo, a maneira como é que é realizado este tom de história muito mais adulto e estou a gostar. Não vou te dizer mais nada porque eu não quero fazer spoilers. Estou no capítulo 5, se não estou em erro, estou a andar um bocadinho devagar, mesmo para eu aproveitar todos os segundos desta história, ou seja, aproveitar e desfrutar esta história ao máximo. Também estou a ler Harry Potter e vou continuar a ler um bocadinho mais de Harry Potter, por isso, vamos aqui um bocado. Ok, estou a ler um bocadinho mais de Harry Potter e o seu sangue, Sarah Jamás. Sou muito louco. Um... Oh meu Deus. Aconteceu uma cena e estou no capítulo 7 e já consigo perceber que este livro vai ser muito maior do que eu pensava e provavelmente a série toda vai ser enorme, mas estou a listrar bastante a história. Eu não quero dar muita opinião acerca disto. Eu estou a adorar cada momento deste livro, o que é ótimo, porque eu não estava à espera. Não tinha expectativas nenhuma mais em relação a este livro e ainda bem. Mas, já, vou agora a ler Harry Potter. Ok, hoje é domingo e eu li bastante, na parte da manhã, li bastante de Sérgio Moss, House of Heart and Blood, e a amar cada segundo deste livro, cada segundo, cada minuto, cada frase, cada palavra. Estou a adorar. Estou a adorar. I can't even believe it. Estou a gostar da maneira como é que ela está a fazer o... a maneira como é que está a construir esta história. Ela põe muita informação acerca do mundo e o mundo é diferente, o que é fantástico. Estou a adorar cada segundo, nem sei porque é que vos diga. Neste, precisamente, estamos já numa parte em que meio que existe uma reunião, não me está a dizer especificamente o quê. Estou no capítulo 7. Portanto, temos esta reunião que está a acontecer e coisas estão a acontecer e nós estamos, tipo, hum, eu já estou na segunda parte, by the way. I'm going to continue to read it. Também estou a adorar A Whole New World. Estou numa parte diferente da história normal. Estou a adorar a maneira como é que foi feito, realizada esta história porque, normalmente, nesta parte, supostamente, nós estaríamos na parte da parada em que o Aladdin está a agir como se fosse um príncipe, mas ele não é um príncipe, na verdade. E acho interessante a maneira como é que é apresentada esta história toda. Mas, yeah, estou a gostar bastante. Let's see. Vou agora continuar a ler. E já vou dormir porque amanhã é a segunda-feira e é dia de trabalho. Infelizmente. Ok, pessoal, acho que o final deste blog, eu terminei Skyward, eu terminei 50 sombras de grey e 50 sombras mais escuras, ou sim, mais escuras. Também terminei Muse of Nightmares e provavelmente Series of Zero. I don't know, já não me lembro, mas gostei de todos os livros. Ah, terminei More Happy Than Not no início do mês. Já não sei do que é que tem este blog, sinceramente. Eu estou boé confusa. No entanto, eu estou a 30%, 35% de Sarah Gemassa, o novo livro, e estou a amar cada segundo acerca desse livro. Eu nem acredito. Hum, vamos usar o que Sarah. Estou quase, tipo, estou a meio de 50 sombras libertas ou graças. E também estou quase a terminar A Whole New World. Por isso, este é o meu blog. Eu não vou dizer muita coisa porque eu já disse muita coisa e eu acho que este blog vai ser grande. I don't remember. É segunda-feira, tive um dia de caca e, enfim, beijo no meu próximo vídeo. No meu próximo blog. Bye.